Queridos amigos e irmãos, nesta terceira semana do mês de agosto, que é o mês vocacional, somos convidados a rezar pelos consagrados e consagradas, que pertencem a congregações, institutos, sociedade de vidas apostólica e novas formas de vida consagrada que atuam em nossas dioceses e que constituem uma componente particularmente significativa do corpo místico de Cristo. Esta semana é uma ótima ocasião para pedir juntos ao Senhor o dom de uma presença cada vez mais numerosa e incisiva dos religiosos, das religiosas e das pessoas consagradas na Igreja a caminho pelas estradas do mundo. O testemunho evangélico dos religiosos e religiosas, para ser verdadeiramente eficaz, deve brotar de uma resposta sem reservas à iniciativa de Deus, que os consagrou a si com um especial ato de amor. Como aconteceu, com tantos homens e mulheres que nos precederam, também neste nosso tempo difunde-se, sobretudo entre os jovens, a necessidade de encontrar Deus. Quantos são escolhidos por Deus para a vida consagrada, realizam precisamente, de modo definitivo, este anseio espiritual. De fato, habita neles uma só expectativa, a expectativa do reino de Deus, que Deus reine nas nossas vontades, nos nossos corações, que Deus reine no mundo. Neles arde uma única sede de amor, que só o Eterno pode satisfazer. Com o seu exemplo, proclamam no mundo com frequência, este mundo com frequência desorientado, mas na realidade cada vez mais em busca de um sentido, proclamam que Deus é o Senhor da existência, que a sua graça vale mais que a vida. Escolhendo a obediência, a pobreza e a castidade pelo reino dos céus, mostram que cada afeição e amor às coisas e às pessoas é incapaz de saciar definitivamente o coração. Ajuda-nos tu, oh Mãe, fulge da porta do céu, Mãe da misericórdia, nascente através da qual brotou a nossa vida e a nossa alegria, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.